Estamos ao vivo, pessoal. Fala, meus amigos, juventude, meu povo brasileiro, muito obrigado. Estamos aqui, mais uma vez, com a quarta edição do podcast Jovem Pod. O podcast da juventude, vocês já estão cansados de saber. A gente está aqui de terças-feiras, quinzenalmente, às oito horas da noite, para poder falar um pouco mais sobre política, sobre cidadania, sobre inclusão, sobre os mais variados temas. E aqui, como eu já falei para o Netão, a gente não tem medo de bola dividida. Quer falar, fala, vamos falar, vamos falar. E é isso que a gente está aqui, para poder falar. Eu sou membro do maior partido do Brasil hoje, nós somos, do MDB. É um partido democrático e, por isso, a gente gosta de trazer na pauta assuntos que são de interesses da sociedade. Então, eu já queria agradecer demais a você, que se disponibilizou um pouquinho do seu tempo para poder trocar uma ideia aqui com a gente. Já peço que você participe aí no Facebook ou no YouTube. Manda um comentário, curte, comenta, compartilha. Porque, afinal, aqui tem assunto para tudo quanto é gosto. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, já começa a mandar o link do podcast para os seus amigos, para a sua família, para esse número de visualizações disparar. E a gente conseguir chegar no resultado que a gente queria, que é mandar a nossa mensagem para o máximo de pessoas possível. E hoje à noite, estamos com ninguém mais, ninguém menos do que Netinho de Paula, essa personalidade, esse cara conhecidíssimo, essa figura pública de nível nacional. Muito obrigado, Netinho, por aceitar o nosso convite. E com o meu amigo Williams Montez, que foi um dos caras que ajudou a elaborar, a desenvolver, incorporar esse projeto do podcast. E também com o Giroto. Giroto, aparece, mostra a tua cara aí para a galera te ver. Será que vai aparecer ou não? Ah, ali. Não, galera. Meu amigo Giroto, meu diretor. Todo Neto é bom, viu? Se tem um nome que é top, Neto, Netinho. Tudo isso aí. É meu amigo, meu irmão, meu diretor. É o Boninho do Jovem Pode. É o cara que viabilizou isso tudo para a gente. Então, Netinho, queria que você começasse dando uma boa noite para o pessoal, se apresentando. Se é que uma pessoa como você precisa ser apresentada, né? Mas, enfim, dá uma apresentação sua aí, Netinho. Muito bem. Não, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Netinho de Paula. Eu sou cantor, sou apresentador, sou pai, sou empresário, sou político. E sou uma pessoa que sempre que posso me disponibilizo para estar tratando das causas sociais, das causas que eu acredito e que eu defendo. Tenho muito orgulho de estar aqui, de estar debatendo com vocês, do MDB, que é um dos partidos mais importantes do Brasil, do passado, do presente, do futuro. A gente tem que respeitar quando falar, né? Então, estou muito feliz de estar aqui e de poder fazer parte com vocês. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo pela participação. Eu queria, William, também se apresenta. O que você está fazendo aqui? Caiu de paraquedas, não? Se apresenta aí para a galera, William. Boa noite, pessoal. William Montez. Sou coordenador regional de juventude aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Queria agradecer muito, Netinho, por aceitar esse convite nosso, para esse bate-papo, bate-papo descontraído entre amigos. Então, a gente está aqui hoje para descobrir o Netinho além do empresário, além do pai, além do cantor. Vamos ver o que o Netinho vai falar aí com a gente hoje. Pô, sensacional, cara. Estamos aí, terça-feira à noite, a galera engrenando essa semana. É uma semana que já começou bastante conturbada, com notícias aí na política, na sociedade. E aí, eu queria falar para vocês que o MDB é um partido plural, é um partido que gosta desse tipo de papo, desse tipo de aproximação com a sociedade, com as pessoas comuns. E eu queria já começar perguntando com o Netinho. Netinho, aqui não é uma entrevista, é uma troca de ideia. É o que a gente gosta, por isso que existe podcast. Eu queria começar falando, cara. Você falou aí que você é empresário, enfim, com o que você trabalha, o que você faz da vida. A gente sabe que você já foi vereador, eu já vou contar a sua biografia. Mas assim, o que você está fazendo hoje, cara? Cara, eu continuo apresentando meus programas de TV. Eu tenho uma emissora no Nordeste. Temos uma produtora, onde a gente produz os nossos programas. A gente comercializa esses programas para o Brasil e também para o continente africano. Eu tenho um escritório de mediação que faz levantamento e tomada de preço para países da África que querem comprar, às vezes, produtos voltados na área de commodities. Então, a gente acaba fazendo essa intermediação. Mas isso eu já trabalho com isso já há muitos anos. Nós temos também uma entidade social, um instituto chamado Instituto Casa da Gente, que a gente costuma dizer que virou praticamente a Hollywood da Coab. É o Progueto. A Globo tem um Projac, a gente lançou o Progueto. E faz uma produção bem legal. A gente trabalha com produção de videoclipe. Lá tem estúdio para gravação de croma, também para podcast. Inclusive, vocês estão convidadíssimos a conhecerem. Onde a gente quer disponibilizar muito desse espaço, tanto para o movimento de mulheres, para o movimento de juventude, para o pessoal da diversidade, para conhecer o espaço e utilizar também para o pessoal do MDB. Pô, que... Olha lá, Netão. Se a gente já estava procurando um lugar para fazer um podcast presencial, que, na verdade, o projeto começou assim. A gente falou assim, cara, a gente quer fazer presencialmente, que quer ter esse corpo a corpo. A gente estava numa época de... Quando a gente iniciou o projeto, a pandemia, os números ainda estavam altos. Então, a gente falou assim, vamos segurar. Agora, a gente, graças a Deus, recebeu a notícia que, pelo menos 100 milhões de brasileiros já chegaram à primeira dose da vacina. Graças a Deus. Então, a gente pode ir chegando perto de realizar esse sonho de ter o nosso espaço físico no podcast. Williams, entra aí na conversa, fica à vontade. Netinho, o Williams é um cara que, assim, você quer falar de economia, você fala com o cara, porque o cara é desenrolado. E o Williams é o cara que participou do movimento Renov BR, é um cara que vem participando da política há muito tempo, muito estrategista. Eu tenho certeza que, você como é empresário, o Williams, com o vento de esse mercado financeiro, vai agregar pra caramba nesse papo. O que você tem pra mandar aí pra gente, Williams? Então, fazendo o gancho, né, que o Natan puxou, Netinho, não só o movimento Renov BR, o Raps, o movimento Agora, e outros movimentos que juntaram tanto a esquerda como a direita, na sua visão, o que falta hoje para os partidos políticos realmente levarem ao debate da política para a sociedade civil? A gente vê que a sociedade geralmente não entende alguns termos técnicos, sejam eles jurídicos ou de economia, como levar a política realmente para o brasileiro, para o dia a dia, sabe? Para as pessoas que pegam ônibus, que enfrentam fila nos hospitais, que não tem vaga nas creches, você como vereador lutou muito, não só pela questão do esporte na periferia, mas também da educação na periferia. Então, o que o partido em si, os partidos políticos poderiam fazer para a gente trazer a sociedade para debater isso? Os partidos falam muito e, ultimamente, estão escutando pouco. Então, desde 2013, a gente já teve, vamos dizer assim, um recado da sociedade que algo estava errado. Eu quero saúde padrão FIFA, eu quero escola padrão FIFA. Então, o que ficou assim meio que perdido? Talvez os partidos não entenderam esse recado. Então, a gente está hoje aí, talvez a própria sociedade ainda está esperando o recado dos partidos políticos. Na sua visão, o que falta para a gente hoje trazer a galera para dentro? Cara, eu acho que está acontecendo agora uma coisa que era para ter acontecido antes da eleição passada. A gente usou a internet para guerrear. A gente não usou a internet para as causas comuns. Sabe? A gente usou e a política e os políticos se apropriaram dessa ferramenta tão democrática para, de fato, incrementar o ódio à disputa. Isso acerrou a tal ponto em que, de verdade, a política ficou à parte. Não teve política. Teve só ódio. Foi uma disputa de quem odeia mais. Virou comum. As pessoas falam tudo o que querem, xingam, usam a internet para isso o tempo todo, menos para a gente colocar o que é a nossa prioridade. Você imagina se o Brasil parasse a internet para falar o seguinte, ó, eu como cidadão quero como prioridade vacina. Ponto. Não quero outra coisa. Isso pauta os políticos. Isso pauta a sociedade. Você imagina se a gente conseguisse parar a internet por uma causa comum para dizer o seguinte, olha, nós queremos uma escola de qualidade. Nós queremos que nas escolas, todas as escolas, sejam públicas ou privadas, exista um padrão. A gente quer que tenha teatro, a gente quer que tenha aula de música, a gente quer que o salário do professor seja equiparado ao salário de um promotor de justiça. Enfim, a internet poderia servir para tantas coisas, mas a gente aprendeu a usar a internet para manipular na eleição passada e acirrar o ódio da sociedade. Essa é a minha visão, é um pouco do que eu discuto com meus filhos, é um pouco do que eu acho que a gente tem que recomeçar usar a internet para coisas que a gente considera de fato serem relevantes. Boa noite. Deixa eu até aproveitar o gancho, viu, Netinho, do seu pessoal que está aí no seu Instagram na live. Galera, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, mas quem está assistindo o Netinho aí na live do Instagram também tem o canal do Facebook da Juventude. É Juventude do MDB ou JMDB SP. Se a galera quiser... Acessar o canal da Juventude do MDB no YouTube e consegue assistir ao vivo também. Ou no Facebook, exatamente. Porque aí a pergunta desse pessoal que está te acompanhando no Instagram pode ser usada aqui na nossa tela, enfim, vai ser gravado, vai ser disponibilizado depois. Então se a galera puder e quiser colar com a gente aqui, entra ou no Facebook ou no YouTube da Juventude. Ótimo. Então eu vou pedir para o pessoal para organizar e avisar para o pessoal então entrar agora no canal da Juventude do MDB ou no Facebook ou então no YouTube porque eles iam fazer os primeiros 10 minutos aqui para chamar exatamente para o canal. Eu acho que já deu os 10 minutos? Já? Deu. Deu. Deu 11 minutos, né? Então acho que é isso. Então galera, a gente se encontra, estou esperando vocês aqui, tá? Boa demais, Netinho. Que moral, né, Natan? Que moral, né? Viu, cara? Não, eu olhei aqui, eu estava mandando link da galera, Netinho, e o pessoal, muitas pessoas assistiram ao vivo o cara no Instagram, eu falei, vamos ver todo mundo junto, pô. Eles vão fazer os primeiros 10 minutos para divulgar mesmo. Boa, não, sensacional. E assim, Netinho, o Williams falou uma questão muito importante e eu acho que você trouxe um assunto de ter hater, esse assunto de internet, a gente já está numa pandemia. Você imagina só, então a galera está há um ano e meio, muita gente preso literalmente dentro de casa, um ano e meio com a galera restrita, não podendo sair ou saindo, tem que se restringir, tem que manter o distanciamento social, ainda mais num país como o Brasil que a galera gosta. Ó, um abraço para o Rodrigo Arenas que é o presidente da Fug do Estado de São Paulo. Rodrigão, um abraço, obrigado por você estar assistindo a gente, é um privilégio ter você e o nosso presidente também, Bruno Gabriel, presidente da Juventude Estadual do MDB e coordenador nacional de núcleos, foi o cara que viabilizou esse podcast para a gente, devo muito a ele, é um parceiraço. Voltando, Netinho, e a pandemia deixou todo mundo, cara, literalmente, muito estressado, muito ansioso, muito angustiado, porque você liga a TV, é só notícia ruim, você liga a internet, é só notícia ruim, então a galera fica muito pilhada. Você é uma figura pública, está aí na internet, na televisão há muito tempo, a gente ouvia muito lá atrás esse debate, hoje, infelizmente, a gente não ouve mais, mas a gente ouvia muito esse debate de assim, esse novo normal, você é um cara que está na televisão, está apresentando um programa hoje, você está voltando para a TV, pelo que eu li ali nas notícias, você está voltando para a TV, e você como uma figura pública, influenciadora, literalmente, como que você entende que vai ser esse novo normal? Como que você entende que a gente vai saber lidar com, porque esses haters vão continuar, essa internet só deu mais voz para esses haters. a gente viu o que aconteceu agora, esse episódio do DJ Ives com a ex-esposa, a gente viu o que está acontecendo na CPI, na pandemia, com tanta notícia de corrupção, enfim, como que você acha que esse novo normal vai acontecer? Como que a gente vai saber lidar com tudo isso? E como que você, que é um cara que, uma personalidade, um cara que está há muito tempo aí sob os holofotes, como que você acha que a gente vai lidar e como que você lida com toda essa questão? Eu acho que a gente, primeiro, precisa entender que você ser popular ou você ser conhecido tem um preço, tem um preço, você é popular e essa sua imagem, ela não pertence só a você, porque você se tornou uma pessoa conhecida, você passa a ter uma série de responsabilidades que são muito além, às vezes, do que você imagina. Então, quando você tem uma boa assessoria, se você tem uma boa equipe, uma boa educação, uma boa cultura, se você tem, sei lá, uma boa formação, é claro que você vai errar menos. Eu tenho acompanhado muito, e toda vez que tem algum caso de agressão, especialmente, quando tem coisas de agressão sobre as mulheres, sempre citam também o meu caso, e eu entendo até o porquê que citam, porque eu sempre fui um cara que o meu público majoritariamente sempre foi feminino. Eu sempre trabalhei com o Dia de Princesa, eu sempre cantei para as mulheres, eu sempre fiz isso. E em 2004, eu tive uma briga muito feia com a minha esposa, na minha companheira, na época, em que nós nos agredimos, onde ela bateu, eu bati, mas não era numa situação em que tinha acontecido outras vezes, foi uma vez para nunca mais, foi uma vez para a gente se separar, passar alguns anos sem se falar e depois entender o que aconteceu, um pedir desculpa para o outro, um pedir perdão, reconhecer o erro, entender que o machismo, assim como o racismo, é algo estrutural também na sociedade, então você reconhecer onde é que está esse erro, porque, poxa, por que isso aconteceu, não precisava ter acontecido, mas não fugir do assunto, eu acho que tem que tratar do assunto. No caso do DJ, por exemplo, que já é um caso reincidente, em que ele vem fazendo várias vezes esse tipo de coisa, são coisas que já não são mais toleradas na sociedade, aquilo que o cara falava antigamente, que era pela honra, que tinha essa defesa de dizer, isso já não cabe mais na sociedade de hoje, do mesmo jeito que as piadas racistas ou homofóbicas não criam mais na sociedade, então, ou as pessoas entendem isso, ou elas vão continuar sofrendo. Com relação aos haters, a gente precisa entender que cada um oferece o que tem, cada um oferece o que tem, alguns têm consciência, alguns têm amor, alguns têm palavras de apoio, alguns têm carinho, têm reflexão, alguns têm dúvidas para oferecer, e tem outros que têm ódio, têm mágoa, têm raiva, têm rancor, por quê? Porque, de fato, a internet, ela reflete com a sociedade que nós temos, então, a gente precisa entender esse momento e que a internet, ela traduz de verdade o senso da sociedade, os haters, eles são uma realidade do mesmo jeito que os fãs são também. Boa, Netinho. Boa. Boa. Eu acho muito legal essa humildade, Netinho, até tomar liberdade, você nos deixou muito à vontade para poder falar sobre esse assunto, e eu, pesquisando sua biografia, lendo, estudando sobre sua vida, eu já conhecia você, mas precisava me preparar demais para esse podcast, porque, para mim, é um momento muito importante, para o podcast, para a juventude do MDB, é um momento muito importante, conversar com uma personalidade como você, e uma coisa que eu achei muito bacana de todo o episódio que aconteceu, foi que você falou assim, cara, eu errei, e o que a gente mais vê hoje são os episódios dos caras se defendendo até a última e falando, não, porque eu fui provocando, não, porque, não, cara, esquece, eu errei, e eu achei até legal numa entrevista, Netinho, que eu vi assim, você falou assim, pô, se fosse hoje, ou se eu pudesse ter, assim, cinco segundos para pensar, eu teria respirado e saído de casa, eu saio de casa, vou lá respirar, me volto, então, eu acho que isso é uma lição para todo mundo, para vocês que estão assistindo, graças a Deus, esse podcast já recebeu a notícia aqui, está arrebentando de audiência, muito obrigado a você que está assistindo a gente, vamos continuar compartilhando, que eu acho que isso é muito importante, a gente ampliar o debate e a gente trazer esse debate para o acesso de todos, olha, quem aqui, o Willians, de Rio Claro, de Piracicaba, amigo, colega meu, quem aqui ia ter oportunidade na vida de fazer uma pergunta para o Netinho? Vai lá no Instagram dele, tem um milhão de pessoas, vai conseguir falar com ele? Não, pô, mas entra aqui no Facebook, se você fizer uma pergunta boa, o cara vai responder, o cara é conhecido para a cara, vai dar muita gente, eu queria fazer uma introdução, eu falei, não, a galera vai me bloquear se eu fizer isso aqui, mas, enfim, galera, continua compartilhando, continua participando, interagindo, porque a interação de vocês é fundamental para que não só esse podcast, mas a mensagem dele chegue para cada vez mais pessoas, Netão, você está aí, meu irmão? Cadê o Netão? Ah, lá, chegou o boninho da Juventude. Netão, aí. O Netão está comentando aqui, o sorriso mais bonito do Brasil. Ah, acumulado ou não? Ah, cara, é de outro nível. Netão, você está vendo as perguntas aí, manda a bala para a gente. A Fernandinha Achit, de Ribeirão Preto, ela colocou aqui, vamos colocar na tela, gostaria de saber quando o Netinho de Paula resolveu entrar para a vida pública, direto ou indiretamente, eu acho que eu sempre participei. Eu fiz parte de um grupo chamado Negritude Júnior, e isso já traz você para um debate da questão sobre a negritude, né? Então, desde muito cedo, eu sempre me considerei um ativista mesmo. E à medida em que eu fui levando isso para as músicas e também para a televisão, sendo chamado para as pautas sociais, os fãs é que começaram a cobrar. Pô, mas vocês falam tanto, né? O pessoal do rap fala tanto, você, Netinho do Samba, sempre está falando dessa questão racial, por que a gente não tem representação política e tal? Então, eu fui muito instigado e muito cobrado a entrar para a política. E fui convidado, então, na época e me candidatei. Primeiro, eu participei como secretário, primeiro fui para o executivo, participei como secretário de esportes no município onde eu nasci e cresci, que é em Carapicuíba, e depois fui candidato a vereador pela capital, em dois mandatos, né, de vereador. Fui pré-candidato a prefeito também, candidato, pré-candidato, na verdade, a prefeito de São Paulo na eleição de 2012. Fui secretário em São Paulo instalei a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e fui candidato ao Senado também, né? Então, isso me deu uma bagagem muito boa para entender de perto às vezes as críticas que são tão tão superficiais de quem costuma ficar no sofá falando de política, né? Então, eu tive que abrir mão em um período da minha carreira de artista, de apresentador, para que eu pudesse me dedicar. Eu fiz sociologia na FESP e isso me instigou muito a poder trabalhar e a discutir essas questões mais profundamente, né? Não só no âmbito da crítica gratuita do pessoal que vem da periferia e que às vezes não sabe nem diferenciar o executivo do legislativo, da questão do judiciário. Então, isso foi muito importante para a minha formação, para o meu público, para os meus fãs, para as pessoas que me deram tantos votos. Sensacional, cara. Sensacional. Aqui, a gente está vendo aqui, gente, uma coisa que não aconteceu, porque as nossas lives, ô Netinho, os nossos podcasts, eles são assim, para a galera aqui, ele é para o Brasil inteiro, mas é óbvio, como está no começo, chega para São Paulo, capital, interior, tem galera de Rio Grande do Sul aqui, tem uma mulher que falou assim, sempre votei no Netinho, cara, a galera está colando demais aqui, eu queria mandar um abraço especial, aqui na primeira ideia do novembro, eu vou mandar um abraço para o Gilson Giroud, esse cara aí, eu falei um dia assim, queria conhecer o Baleia Ross, pedi para até uma galera, subir uma hashtag, Baleia Chamo Natan, eu queria ter o meu presidente nacional, cara, ano passado, Netinho, a laota, ele disse, ô Neto, você me quebra a perna, cara, depois de um ano e meio que eu conheço o cara, só por videochamada, essas coisas, eu levantei a hashtag e chegou no Baleia, e aí o Giroud me convidou e falou assim, Netinho, uma quarta-feira, eu presto consultoria para três empresas aqui em Piracicaba, a vida é corrida, e aí ele falou assim, viu, sexta-feira lá em Bitinga, você vê o Baleia, vai ter tal coisa e tal, quero que você veja o Baleia, conheça o Baleia, pô, sexta-feira em Bitinga, 250 quilômetros de Piracicaba, duas horas da tarde, fechamento de mês das empresas, rapaz, Netinho, falei, ô Giroud, você me quebra as pernas, agora ele está jogando na minha cara que eu não fui, caramba, é complicado, viu, cara, mas eu vou ver o Baleia ainda, você está morando em São Paulo ou não? Eu? Você está morando lá em São Paulo, Netinho, ou não? Sim, eu moro em São Paulo. Então, quando eu for ver o Baleia, eu vou ver você, e vou ver o vereador Tami também, que me convidou para ir na igreja dele lá, foi uma igreja sensacional, vou querer conhecer todo mundo aí. Netinho, vamos ver se tem uma pergunta, ô Williams, se você pode dar mais uma pergunta aí para ele? Bora, bora. Ô Netinho, vou sempre fazer esse bate-bola com o Natan aí, pegando o gancho, sempre quando o Natan pontuar alguma coisa, ele falou um pouquinho sobre essa questão, mesmo, você também colocou como secretária de Igualdade Racial. É um tema que o Brasil já deveria ter superado, não só a educação, como a gente bate muito na tecla, mas o racismo já devia ter sido superado no país, é um tema que deixa a gente bem triste. Então, até a questão mesmo da participação do afro, do negro na política, deveria ser mais incentivada, a gente está buscando aí mecanismo, possibilidades que as pessoas possam participar, como a gente conseguiria trazer essa pluralidade para o partido? Eu escutei de alguns amigos já, falaram, poxa, mas você está no MDB, é um partido, pessoas mais velhas, de homem, branco, hétero, não tem pluralidade, é um partido meio conservador, falei, não, acho que não, hoje tem um podcast com o Netinho, o quê? Falei, é, a gente quer ir com o Netinho, cara, você foi falar isso na hora errada, e assim, a galera está até acompanhando aqui, mandando mensagem no WhatsApp, mas, Netinho, como que a gente consegue realmente dar uma pluralidade ao partido? Não puxando assim a história, né, poderia ter puxado a história americana dos Panteras Negras, então, como que a gente conseguiria fazer o, não só o MDB, mas eu acho que todas as legendas brasileiras, trazerem mesmo esse debate para dentro do partido? Bom, vamos lá, essa pergunta, ela é maravilhosa, eu fico muito feliz de poder tratar sobre esse assunto com vocês, primeiro, porque, historicamente, historicamente, os partidos de esquerda sempre se apropriaram da luta e da discussão racial, não foi ali que a luta racial conseguiu encontrar apoio para poder defender as suas bandeiras, para defender as suas causas. Passados os últimos 20 anos, em que a gente chegou à conclusão de que as cotas, em termos jurídicos, e pela maioria da sociedade, era legítimo, era uma discussão que já não se precisava mais fazer, a gente criou, então, foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial, tivemos um ministério, uma secretaria com status de ministério, que foi a CEPIR, e a questão étnica no Brasil entrou no mapa, mas, ao mesmo tempo, parecia o seguinte, até aqui é o que a gente pode fazer, daqui para frente, não dá mais, não tem mais o que fazer. O próprio movimento negro começou a perceber que aquilo, de certa forma, não poderia ser uma resposta do povo brasileiro para o povo negro, aquilo era o início, as cotas, que ainda é um resultado de grande avanço na luta, elas não podem, por si só, dar conta de tanto tempo de desprezo com essa sociedade, com esse povo que ajudou a construir a nação. Então, passado esse ciclo que a gente chamou progressista e que avançou na luta racial, deu um vácuo muito grande no Brasil. E aí, eu fui, no começo desse ano, o presidente Baleia me chamou, porque nós nos aproximamos na época em que eu fui candidato ao Senado, onde a presidenta Dilma foi eleita, o vice, no caso, era o Michel. Eu era candidato ao Senado por São Paulo, onde o mercadante na chapa era a governo, governo de São Paulo. Nós ficamos muito amigos, muito próximos, eu tive muito apoio do Baleia, no sentido de que São Paulo podia ter um senador com a bandeira da questão racial. E, desde então, nós mantemos nossa amizade. No começo do ano, ele me chamou e falou, Neto, você está muito afastado da luta política e tal. E a legislação, agora, obrigou os partidos a terem os movimentos sociais. Todos os partidos precisam ter os movimentos sociais. E eu quero fazer uma autocrítica com relação ao MDB. Eu acho que os movimentos... A gente não está sendo um partido que tem dado o apoio e a abertura para os movimentos sociais. A gente ficou muito de nicho nas lutas das questões organizadas já da sociedade, da classe empresarial, da taxa de banco, dessas coisas. E eu acho que a gente precisava ter uma bandeira e ter uma luta. E aí eu falei para o Baleia o seguinte, eu falei, Baleia, você sabe que as lutas e as causas do movimento negro, especialmente, do movimento LGBT, quem mais, enfim, dos movimentos sociais, sempre foram amparadas muito pela esquerda. E hoje, de fato, as pessoas não querem mais ficar discutindo se é esquerda ou se é direita. As pessoas querem que as suas pautas sejam legítimas e possam ser postas. Então, você acha que o MDB está preparado para ter um discurso, para convencer, por exemplo, quem ainda discute cota, se cota é bom, se cota é ruim? O MDB está preparado para a gente chamar um debate se ainda existe discriminação racial no Brasil? ele falou para mim, olha, Neto, eu acho que você vai se surpreender. Você vai se surpreender porque essa minha geração, que agora assumiu, eu sou o presidente nacional, e essa minha geração nos cobra muito isso. Isso é muito cobrado dentro. E se você pudesse, cara, venha para convencer quem não está convencido, e venha ajudar o presidente nacional, que ainda quem está é o Nestor, mas venha para a gente poder fazer essa renovação, converse com o Nestor e traga esse time que você tem e assuma essa questão da bandeira da luta racial em nome do MDB e vamos formar núcleos no Brasil todo, vamos chamar esse debate para as academias, para as universidades, vamos tratar desse caso, a gente precisa disso, Neto. Até porque se a gente não fizer isso, o próprio partido vai ser multado. É como se a gente fosse um partido irresponsável. E eu não quero, na minha presidência, carregar isso. E eu falei, baleia, caraca, eu acho que é uma coragem grande, porque o MDB é visto como partido de centro. Então, poder ter essa pauta de verdade aqui dentro do MDB está sendo para mim motivo de muito orgulho. E é óbvio que a gente vai ter quem vai criticar a chegada do Netinho, como a gente vai ter quem é de esquerda falando como é que o Netinho sai para ir entrar e falar no MDB sobre a questão racial. Então, eu estou muito feliz com isso. Eu estou muito feliz com essa oportunidade da gente defender essa nossa luta, de compartilhar a nossa linha de raciocínio, de ouvir o outro lado, de tentar aprender e ensinar com esse Brasil, com esse povo, com pessoas que ajudaram a construir essa nação e que nunca tiveram voz e, muito menos, fizeram parte das direções partidárias. A minha filha, inclusive, entrou aqui agora, a Carol Arão, a Carol que acabou de... para que ela possa assumir nacionalmente o movimento negro para trabalhar junto com o que o Nestor construiu até hoje e a gente fazer através do Fernando também, que é um outro amigo baiano que vem agora para dentro da fundação, fazendo a nossa relação com todo o movimento estudantil, com todas as universidades, trazendo esse debate nacionalmente da nova formação, desse novo MDB que a gente fala, a gente chamou de MD Black. Aê! Boa, boa! Gostei de ver, gostei de ver. MD Black, sensacional. Eu até que deve pegar o gancho, ô Netinho, tem um rapaz aqui, Nelson Abad, que é o muleta deles! É uma figura sensacional aqui do partido, o Neto Abad, ou o Neto Abad, o Nelson Abad, e aqui eu estou recebendo uma informação aqui, que o Neto, olha, Neto não, meu Deus do céu, estou com o meu diretor na cabeça, que o Nelson Abad vai montar o MDB PCD. Olha só, o MDB é da acessibilidade, sensacional, uma boa notícia, Nelson. Parabéns, cara, parabéns mesmo por montar, por estar criando, montando, elaborando esse núcleo, e, cara, inclusão é o que a gente fala, acessibilidade, inclusão, diversidade, são pautas, e como o Netinho falou, até então, a esquerda tomou posse. Eu até vi, no começo da sua carreira ali na política, você era filiado a partidos de esquerda, e aí você foi caminhando da esquerda para o centro, hoje no MDB, mas você foi do Cidadania também, não é? Não, não, eu, na verdade, fui filiado ao PCdoB, na verdade, fiquei nove anos no PCdoB, onde eu exerci os meus mandatos. Tive uma passagem pelo PDT, também, onde eu fiquei presidente municipal do PDT na capital, onde também tive o mandato e fui candidato a deputado federal pelo PDT. E o PHS, eu não sei a fusão dos partidos, eu não sei o que virou o PHS. Eu tive uma passagem rápida também pelo PHS na época, né? E agora falou no MDB. O importante é que agora está no MDB com a gente. E daqui a gente não sabe mais. Carol, o Neto, põe um comentário da Carol de novo aí, Boa, Carol. Pode ter certeza que a gente aqui da juventude do MDB, nós somos do Estado de São Paulo, nós estamos sendo transmitidos aí pela juventude do Brasil inteiro. Carol Arão, um prazerzaço, a filha aí desse cara imenso, desse cara gigante que é o Netinho. Muito obrigado, Carol, por participar também. Eu tenho certeza que você vai conduzir o MDB afro de maneira brilhante, assim como o seu pai também conduziu a política em favor da igualdade, não da igualdade racial, acho que eu não gosto muito desse termo, mas enfim, para combater o racismo, para levar a oportunidade para os jovens negros de periferia, enfim, vai ser sensacional, é um prazer conhecer você e tenho certeza que a juventude vai agregar muito com você. Eu queria só passar aquele momento tipo Faustão, de mandar um beijo para uma galera aqui que eu não posso deixar passar, que são os nossos parceiros, a Bruna Lima de Itanhaém, a Fernanda Chit, a Frances, a Iuli, que é tesoureira nacional do MDB, uma mulher também guerreira para caramba, quem mais? O meu diretor precisa me ajudar aqui com a galera que eu preciso mandar um beijo aqui, senão a galera fica brava. Eu vou dar uma lida aqui, senão o pessoal... Tani Smoke, MDB Black, gostei do nome, ela falou. O pessoal está falando muito do Cauê, que o Cauê é o filho do Netinho, sempre bom. Ah, o Cauê, pô. Cauê da gente também. Cauê da gente também. Bom, vamos lá. A Luana Barbosa quer participar do MDB Black, agora eu vou falar do MDB Black, Netinho. Isso aí. Ela está perguntando aqui como é o MDB Black. MD Black. Luana, é só procurar, entrar aí na internet, dar uma pesquisada aí que você vai ter o contato ou se não você manda uma mensagem aqui no Facebook para a gente que eu te passo o contato responsável e a gente vai alinhando. Olha que legal ouvir. Olha que legal ouvir. Olha que legal ouvir, rapaz. Que legal ouvir isso. Volta que ela vai trabalhar, chama a filha do Netinho aí, já manda o contato para ela e fala assim, viu? Quero me filiar. Carol, já vou na sua ficha já. Isso é muito legal. A Alessandra Aguilela comentou umas 500 vezes aqui, amo o Netinho, o Netinho, igualdade, gosto de ver, votei no Netinho, pessoal falando que o Netinho é da quebrada deles. Boa. Boa. Pergunta um pouquinho, Natan, senão ele boicota uma hora e depois vai ficar bravo com a gente. Conta aí, estamos falando da família do Netinho, né? Aí ele já aproveitou e mandou. Neto, conta aí para a galera, conheço algum dos teus filhos e são pessoas incríveis, mas conta aí, como é ser pai de uma família tão grande? E já adianta, antes do Netinho, estava conversando com ele outro dia em São Paulo, filho do Netinho, ele falou que é o seguinte, Natan, se domingo não estiver almoçando com o pai, o negócio fica feio. Quem quer almoçar com o pai domingo? Família inteira, o que alguém falou a galera, tem que juntar todo mundo lá, todos os filhos. Dá um jeito, né, Natan? Dá um jeito, né, velho? Imagina tomando a mesa do homem. Minha biografia aqui, a minha biografia, ela dizia o seguinte, são um, dois, não dá para contar na mão, três, quatro, sete, sete filhos, meu amigo. Conta aí um pouco mais dessa história. Mandar um beijo para a Luana aqui, a Luana falando, eu sou do fã clube, Luana já é da família, né, Lu? Obrigado pelo carinho, sua linda. Bom, deixa eu dizer, na verdade é o seguinte, eu costumo, quando a gente toca nesse assunto, eu sou fruto, eu acho, de um grande problema social, né? Eu perdi a minha mãe muito cedo, nasci, cresci na periferia, tive que trabalhar muito cedo, casei muito cedo, tive filhos muito cedo, separei muito cedo, tudo foi muito precoce na minha vida. Então, eu casei com 16 anos de idade, eu tive meu primeiro filho. Nesse casamento, nós vivemos juntos 12 anos, que é minha companheira, até hoje, minha irmã do coração, ela tinha a mesma idade que eu na época, que é a Dercy, então, juntos nós tivemos dois filhos naturais e dois adotados. Depois, eu tive mais três filhos, com pessoas que eu me relacionei, mas que eu os criei, né? Todos cresceram praticamente comigo. Então, são sete filhos, né? Com quatro mulheres diferentes. E eu costumo dizer que, eu acho que foi isso que fez a grande mudança na minha vida, foi isso que fez em mim entender como ser humano, como é que eu podia fazer a sociedade ser um pouco melhor. É o que eu queria para essas crianças, para esses jovens, né? e graças a Deus, a música foi também um elemento transformador na minha vida, porque a música me deu uma condição para que eles pudessem estudar em boas escolas, para que eles pudessem ter boas formações, pudessem viajar o mundo, pudessem se formar, e seus profissionais, eles são hoje, cada um na sua atividade. Então, são todos adultos, a minha mais nova tem 21 anos, que é a Dandara, é professora de inglês, e fora então os filhos, a gente ainda tem os agregados, que a gente chama, são aqueles que são tão filhos quanto, sabe? Porque vão chegando, vão chegando, você imagina, sete filhos, sete noras, oito netos, então não tem jeito, a família é gigante, a família é gigante. Mas você pede comida ou você cozinha para eles também? Ou não? Isso não é da cozinha? Eu não sou da cozinha, mas a melhor coisa que tem, é quando resolve fazer uma feijoada para todo mundo. É maravilhoso. Rapaz do céu! Ó, Netinho, eu até queria pedir uma força só, porque é o seguinte, ó, a gente está batendo o recorde de pedidos de filiação aqui. A gente teve um recorde que foi no primeiro episódio do Jovem Pod, com a prefeita Simone Marqueto, ó, Ademir II, um beijo, meu querido, esse Ademir II é um cara sensacional, né? Tinha exemplo de vida, obrigado, né, ô Ademir. a gente teve um recorde, assim, foram 15 pedidos de filiação na semana do podcast com a prefeita Simone Marqueto. 15 pedidos para o MDB Jovem. Então, eu queria pedir um favor seu. Vamos fazer um desafio para a galera do teu Insta, para a galera que conhece aí, o fã do clube do Netinho. Pessoal, vamos bater o recorde da juventude e eu quero ver a galera agora que gosta do Netinho, que quer participar do MDB Afro, o MD Black, eu quero ver bater o recorde de 15 desafios, está lançado e a Carol Arão vai trabalhar hoje à noite, hein? Vai receber inbox ali até cansar o dedo. já botou o celular no carregador já. É, eu vi aqui a... A Andréia, que é do nosso fã-clube também, acabou de entrar. Ah, é, acabei de falar. Cara, vai ser uma loucura, viu? Porque essa galera, quando se organiza... Aonde eu fui, aonde eu fui, a gente foi campanha por onde eu passei, nos partidos que eu passei, a gente foi campanha, foi recorde mesmo de filiação e o que eu acho que o que tem mais legal é porque essa galera compartilha da nossa linha é de pensamento, né? Que é a luta pela inclusão, é a luta pelo reconhecimento, é a luta pela igualdade. E ter na direção nacional pessoas negras com poder de decisão, isso é diversidade dentro do partido, entende? Só falar num... Tem muito partido que fala, 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 mas na hora de distribuir a verba para a eleição, para os seus candidatos, começa a segregação. E eu acho que é isso que... Foi isso que me convenceu, foi isso que o Balê falou, Neto. É o seguinte, o presidente do movimento negro vai organizar nacionalmente, dentro dos diretórios que existem, dos seus presidentes, quem são os candidatos que defendem as causas da questão negra. Você vai ter liberdade para poder fazer isso. Não existe, não temos nenhum partido, nunca na esquerda, alguém chegou e teve esse nível de discussão e de falar o seguinte, olha, o recurso é para que vocês organizem os candidatos negros nos municípios, nos estados, que vocês acharem que seja interessante. A gente nunca teve essa abertura, entende? E é isso que está sendo bem divulgado junto a todo o movimento negro. Então, mesmo pessoas que são de outros partidos, estão valorizando muito essa iniciativa do MDB. É muito bacana, a gente está tendo apoio de muita gente de movimento negro, dos mais variados partidos, sabe? O Williams, ele vai saber melhor do que eu, porque ele tem mais tempo de MDB do que eu. Mas, Netinho, olha só, o MDB, muita gente que ligou o MDB por muito tempo, mas veja aqui, o Eliseu Ferreira, meu irmão, tá seu, meu irmão. Olha lá, o cara é conhecidíssimo. E aí, assim, Netinho, o MDB, ele é um partido de 100. E eu já ouvi de um amigo meu, quando eu fui me filiar no MDB ano passado, o cara falou assim, o MDB, ele é um partido que ele é responsável por recompor o cenário político nacional. Por exemplo, entra lá um partido de esquerda, dá algum BO ou acaba a eleição de uma forma popularizada, o MDB vai lá e ajuda com seus nomes a organizar a situação política. Tanto é que o MDB sempre teve presidente da Câmara, presidência do Senado, o MDB sempre teve protagonista disso. Nas causas dos núcleos, como nós temos núcleo jovem, núcleo mulher, núcleo diversidade, núcleo afro, cara, o MDB ele dá essa oportunidade e dá essa voz. E aí vai de vocês agora que estão tomando essa pauta do MD Black, cara, você pode ter certeza que vai ter, porque a juventude não tinha verba nenhuma para a eleição. E aí chegou lá o Bruninho, o Bruno Gabriel, articulador do Exaço, um cara profissional, o Neto Giroto, o nosso presidente nacional, agora falhou o nome e vai ficar feio para mim, mas o nosso presidente nacional do MDB jovem, o Assis Filho, os caras foram lá batendo a mesa e falaram, Baleia, a gente vai renovar a política como? Com que estrutura? O MDB foi lá e ajudou. Então, eu tenho certeza que o MD Black vai conseguir isso, já deve estar conseguindo, que é realmente, Netinho, o dia que a gente poder olhar e falar assim, temos iguais condições de 50% do parlamento ser negro, 50% branco, 50% mulher, 50% homem, 50% transexual, travesti, a galera LGBT, 50% a galera, enfim, o dia que a gente tiver iguais condições, aí sim a gente vai poder falar que o nosso país é igualmente democrático. Você não acha isso? Eu acho sim. Eu acho que chegou a hora da gente entender que muito do que a gente sofre aqui é por não admitir a verdade do que acontece. Entenda que essas questões identitárias e especialmente a questão racial dos últimos dois anos do que vem acontecendo, do movimento que veio dos Estados Unidos em função dos acontecidos, isso tudo fez com que a própria sociedade brasileira parasse para se analisar. qual é o país que ela quer? Ela quer um país que nega que é racista ou ela quer um país de hipocrisia? Porque você olha, é só você olhar para as instâncias de poder onde essa parcela da população não se encontra economicamente incluída. Então, nos Estados Unidos, quem fez o movimento de massa na rua pelas lutas raciais não foi puxado pelos negros. Olha que interessante. foram os brancos. Os brancos foram para a rua para dizer o seguinte, a gente não quer mais, a gente não aceita mais isso, acabou. Eu acho que o meu papel e a minha chegada aqui no MDB é para tentar encontrar esses brancos, sabe? Esses brancos que falam assim, cara, não, a gente não quer mais, a gente está com vocês, o que a gente tem que fazer para mudar? É assim que a gente vai mudar a sociedade, não é o negro lutando sozinho, se a gente lutar por essa inclusão, ganha toda a sociedade, não são só os negros que vão ser beneficiados. Veja o resultado, a apuração que a gente tem desses quase 20 anos das cotas, nós temos 18 anos das cotas, o número de negros hoje que a gente tem com formação acadêmica, que está se formando uma nova classe média no Brasil, uma classe média negra, fruto de uma política adotada através do regime de cotas. Então, a política, ela é sim responsável pela situação pela qual nós estamos vivendo, mas a sociedade branca no Brasil precisa se posicionar contra o preconceito. Não é mais só falar ai, não, eu sou contra, não, tem que ser antirracista, saca? Tem que questionar por que no meu emprego não tem, por que no meu cargo não tem, onde estão, o que está acontecendo, quem que escolhe. Então, tocar nessa ferida que às vezes é tão cara, porque a gente está acostumado a arrumar o espaço para aquele amigo, é para o filho, é para a sequência familiar, hierárquica, quebrar isso é difícil e a gente sabe, mas o MDB, um partido do centro, um dos partidos mais importantes que a gente tem do Brasil, abrir o espaço para essa discussão, eu considero uma grande conquista, uma grande conquista. Nós tivemos aqui no MDB o professor Hélio Santos, um grande ativista, um grande formador, uma pessoa a qual eu me espelho muito, ele sempre lutou muito por essas questões dentro do MDB e eu quero continuar contando com o apoio desses que já compartilham, dos mais velhos e especialmente dessa juventude, porque um país muda é através da juventude. E aí a galera, inclusive, a galera do Netinho que puder, segue a gente lá, segue o nosso material, acompanha o pessoal que acompanha o Netinho, segue a gente lá, porque a juventude ela realmente tem feito esse trabalho, Netinho, porque é normal da militância juventude, da militância jovem, gritar mais, realmente você vê protesto, essa é a molecada que está na rua e a gente tem esse papel de levantar essas pautas e preparar o caminho para essa galera que está no... O Sérgio Guilherme, pô, que prazer exato, é ex-vereadorinho, claro, é irmão da Maria do Pé no Guilherme, firmeza meu marido. Exatamente. Então, galera, segue a gente, segue as páginas da juventude, a galera da militância do Netinho, essa militância mesmo das pautas raciais, a galera ajuda para a gente divulgar a nossa página também, para a gente também ajudar vocês na pauta de vocês, como bem disse, a filha do Netinho. Williams, você está muito quieto, cara. Vem aí para a conversa, tem alguma pergunta aí para o Netinho, alguma observação? Então, tem uma observação, o Natan sabe que eu gosto muito de dados, assim, estatísticas, e tem um dado interessante, Netinho, você conseguiu romper essa barreira social e ter voto da elite na cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do país. E sempre nas suas duas bandeiras, de candidato a vereador, sempre foi a questão de, como se dizia assim, de chamar mesmo a elite para conversar. Isso lá atrás, em 2018, 2012, onde o Brasil ainda não estava tão dividido. Como que você acha que a gente consegue romper essa barreira? Você tentou isso na Câmara, eu vi os seus projetos de leis, alguns, infelizmente, o Poder Executivo não acabou, mas são projetos que realmente iam transformar a periferia. Parece que a gente está um pouquinho de barreira quando a gente fala de educação, esporte, lazer, para a periferia. Parece que a periferia não consome cultura, parece que a periferia não lê, parece que a periferia não vê filme, sabe? Parece que tem um hiato mesmo entre o conteúdo e a periferia. Eu achei interessante porque você bateu nessa tecla lá atrás e hoje eu vejo alguns políticos, principalmente a esquerda monopoliza um pouco isso em relação à elite, chamar a elite para conversar, mas fica difícil hoje a gente tratar um debate como se dentro de uma pandemia, a questão da desigualdade ampliou. Quem era mais pobre ficou mais pobre e quem era mais rico ficou mais rico. Como a gente com uma política pública voltada para essa questão a gente conseguiria pelo menos encurtar essa distância que hoje infelizmente vigora no país? Sim, olha só, eu acho que esses temas são temas muito caros para a gente porque de fato parece que a periferia só serve para consumir, né? Então, para comprar, vai ao mercado, você compra, né? aquilo que você compra e que você paga os impostos não lhe são devolvidos de maneira equínima e a ponto de que você veja isso funcionando no seu bairro, na sua rua, na sua escola, no seu posto de saúde. Veja que o orçamento impositivo tem sido discutido e isso é uma bandeira que os movimentos vão precisar acatar, né? Ou seja, que legal, a educação tem um grande orçamento, mas esse grande orçamento vai ser usado em quê? É para construir ou para reformar ou para... Esse orçamento vai ser aplicado para o salário do funcionalismo público? Como é que é isso? Então, essa discussão sobre orçamento nunca foi algo em que, de fato, a sociedade ou os movimentos puderam se envolver, né? E eu acho que está aí uma das bandeiras que eu acho que esse novo UMDB tem que trabalhar com os movimentos. é a discussão dessa verba impositiva, do orçamento impositivo, né? Essa discussão mais municipal sobre o orçamento, né? De você participar na Câmara Municipal, de ter presença, de você saber qual é o orçamento que foi destinado para cada setor, se você concorda e aprova aquilo ou não. Eu estava conversando esses dias, inclusive, com o Cauê, que é meu filho, e a gente estava dizendo Cauê, a gente vai tentar afiliar aqui os meus fãs naturalmente vão estar comigo aonde eu for, acreditam, vão estar batalhando, vão querer saber quais são as propostas, mas uma das coisas que a gente tem que fazer é pegar essa juventude dos últimos 15, 20 anos que não se posicionou politicamente. Ela não é de direita, ela não é de esquerda, ela não é de centro, ela é nem nem. Nem gosta de política, né, Netinho? É a geração nem-nem. E é uma grande, tem uma grande leva disso no funk, tem uma grande leva disso no pagode, e a gente vai ter que se aproximar através desse nosso, desse nosso elo social que a gente tem e de ser popular, a gente tem que se aproximar desses meninos, dar o curso de formação para que eles possam livremente pensar através do MDB, né, como é, quais são os organismos eficazes para que essas câmaras municipais possam tratar da questão de orçamento. Eles nem imaginam que existe, sim, uma verba destinada para o esporte, para a cultura, para a música, assim como há para a educação, para a saúde, para a infraestrutura. Eles não entendem direito como é. Tudo para eles, tudo para eles, ou é o prefeito, né, ou é o governador, ou é o presidente. Eles nem entendem, de fato, a força organizacional que há no poder legislativo. Então, eu acho que esse é um dos papéis que a gente tem agora de filiação, de conscientização dessa juventude que é uma geração chamada geração nem-nem, né, o que não procura nem emprego, que não estuda, que não se filia, que não quer participar de nenhum tipo de organização. Eu acho que esse é o nosso desafio. E eu acho legal, né, Tim? Você vê, a gente fala tanto do MDB e a galera pergunta assim, ah, pô, você só fala de partido, você está falando do partido. Mas é assim, pessoal, para vocês entenderem, o MDB tem um instituto chamado Fundação Ulisses Guimarães. A Fundação Ulisses Guimarães, que homenageia um dos maiores nomes da história do MDB, que foi o Ulisses Guimarães, o senhor constituinte, aquele que ajudou a escrever e elaborar a Constituição de 88, que foi o marco na história do Brasil, o retorno da democracia, né, Netinho? A Fundação Ulisses Guimarães tem como projeto, tem como intuito dar cursos e capacitar as pessoas, não só do partido, mas como da sociedade, para entrar na política. Então, lá, por exemplo, ano passado eu fiz, mais uma vez, Silvinha Venturoli, Rodrigo Arenas, Chico Donato, toda a galera da Fundação Ulisses Guimarães, vocês são brilhantes. Para a galera que é afiliada ou não, procura a gente, procura o Bruno Gabriel, enfim, para a gente passar para vocês o link dos cursos da Fundação Ulisses Guimarães, porque tem Mulheres em Movimento, tem curso de dicção e oratória, curso de preparo da política, curso de gestão política, tem curso de, enfim, cara, tem curso de tudo quanto é tipo lá. Então, você veja só, Netinho, olha a galera do MDB ano passado, eu fui candidato a vereador, infelizmente não fui eleito, mas tive 442 votos, cara, sem gastar praticamente nada. Olha o Cauê da gente aí, um beijo, meu irmão. Enchi o saco dele, cara, ele não deve me suportar, tanto que eu peguei no pé dele. Mas, a fundação, a galera, Netinho, ano passado, tinha pandemia, e você falava assim, eu vou fazer campanha onde? Aí, ó, o site da Fundação Luiz Guimarães, galera do Netinho, fã do Netinho, cola lá em peso, se inscreve nos cursos, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês. E aí, Netinho, você falou assim, cara, beleza, eu vou ser vereador, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou chegar na população? E foi sensacional, a Fundação Luiz Guimarães, assim, eu tenho 6 certificados, tenho 6 formações pela Fundação Luiz Guimarães, e cara, foi sensacional, foi um aprendizado imenso. Agora, eu tenho uma curiosidade, e eu já vou chamar o meu diretor aqui para encaminhar essa parte final da... Natana, Natana, o Netinho também tocou num ponto sensacional que é o nosso DNA, né? Nós somos um partido municipalista, o MDB é um partido municipalista no DNA, a gente tem esse dever de levar a política para os municípios de forma, vamos dizer assim, coerente, sem querer levar só ideologia, levar informação mesmo, eu acho que o Netinho tocou numa pauta sensacional, boa, viu, Netinho? Mandou bem, velho. E agora, joga a responsa nele, porque está gravado isso aí, a gente vai conduzir o negócio aí, é o seguinte, quero ver curso, eu quero ver na Fuga o curso de como sambar, que Netinho, eu vi o seu domingo, assim, você estava dando uma sambadinha de lado, assim, estava lá no palco, estava a galera tocando um somzinho, e o Netinho sambando com o molejo, eu falei, cara, que opção na vida? Por que, Netinho, se eu for sambar assim, cara, vai parecer que eu estou tendo um ataque pilértico, cara, vai parecer que eu sou doido, está sem o seu som, Netão, está sem o som. E o Invae, então, vou combinar um negócio, o dia que você conheceu o Netinho em São Paulo, a gente vai gravar um story para a juventude, e o Netinho, tic-toc, né, fazer um tic-toc, calma, não, fechado, Netinho, fechado ou não? Está combinado, vou ter que estudar, galera, é com o baleio para sambar, tá rei, você imagina, eu baleio ao tema e do Netinho sambando, rapaz do céu, mas Netinho é verdade, cara, eu, o Netinho, o Netão, o Netinho, o Netão, olha só, com o molejo, assim, o cara sambando, assim, eu falei, como que o cara consegue, que eu sambando, Netinho, eu vou tentar sambar, eu olho para o chão, assim, aí o cara fala assim, você tem que chutar para um lado, chutar para o outro, e eu falo, isso, Ronaldinho, é horrível, cara, é, tem de ver, viu, Netinho, chega a sangrar o olho, Netão, tem mais algum comentário aí, para a gente colocar, alguma pergunta legal? Ó, vou mandar um salve para o pessoal aqui, que está sempre acompanhando a gente, o Miro, o Cauê, que eu também quero agradecer o Cauê, a gente deu um trabalho para ele, é um menino fantástico, Netinho, parabéns, porque olha que esse moleque aguentou a gente, você está bem assessorado, né? Deixa eu procurar uma perguntinha aqui, ó, Demirzinho, também queria, ele está passando por Covid agora, está acabando já a quarentena dele, mas ele tem um irmão que infelizmente está na luta, então quero desejar aí boas energias para ele, não, mas acho que é isso, o pessoal está muito feliz que o Netinho não participou, todo mundo falando que... Tem alguém que falou de um projeto, Netão? Não teve um comentário aí de alguém que falou que está em Tatuí, se eu não me engano, procura aí Tatuí, que alguém pediu a ajuda do Netinho aí, num projeto lá de Tatuí. Eu vou dar uma pesquisada aqui, para o cara, depois eu coloco aqui para vocês. Dá uma pesquisada, Ô Netinho, eu só queria uma curiosidade para a galera ver aqui, também você mostrou para a gente, nós fomos privilegiados de ver antes, mas mostra, fica fácil para você mostrar aí para a gente esses quadros aí, os discos sedentiosos, Eu vou pôr em foco, aqui dá para ver, ali ó, dá para ver já. Olha lá, negritude, rapaz do céu. Tem história aí ou não tem, Netão? Olha, eu vou falar para você, essa parede aí, Netão, juro para você que quem for mexer nessa parede, depois que o Netinho sair dessa casa, não vai conseguir derrubar não, viu? Pesado. Ô Netinho, e para a gente encaminhar aí para o final, porque, ó, está vendo, agora é onda MD Black, rapaz, aí sim, eu gostei. Netinho, eu queria só, para a gente encaminhar para o final, a gente sabe que a gente está numa fase aí, que graças a Deus, a gente gasta também a militância do MDB, as nossas lideranças que estão pegando no pé da presidência para a compra de vacina, para levar a sério essa pandemia, graças a Deus, o número de vacinados está disparando, o Brasil já atingiu mais de 100 milhões de vacinados com a primeira dose, né Netinho, isso é importantíssimo, eu queria agora, para a gente encaminhar para o final, que você desse um recado para quem está assistindo, qual que é o recado que eu queria que você desse, dentro da sua essência, a gente está conversando com você agora, eu falei lá no começo, a gente veio de uma sociedade caótica, para a realização desse podcast, foi uma luta, foi uma luta tremenda, foi um podcast que a gente falou assim, olha, vai ser um desafio, vai ser um desafio enorme, por conta do seu tamanho, por conta da importância dos assuntos que a gente ia trazer com você, e graças a Deus nosso podcast está batendo recorde de visualizações, até agradeço a galera que está assistindo, mas nesse meio aí, Netinho, o que você diria para a sua militância, para a galera que milita pelos mesmos ideais que o seu, você tem um projeto social, você tinha o dia da princesa, onde você valorizava a figura feminina, dava a chance daquela menina realizar o sonho dela, se vestir, se transformar, para a sua militância, qual que é o caminho agora, para que definitivamente a gente pare de falar em racismo estrutural, para que a gente pare de falar de preconceito, e para que a gente consiga colocar mais pessoas, para representar a luta contra o racismo, enfim, os direitos iguais, qual que é o seu recado para essa galera, que mais do que quer, no sofá ali, é escrever mensagem, para a galera que quer entrar na prática disso aí, qual que é o seu recado? Então, Natan, eu diria para você o seguinte, Xalian, eu acho que a gente vive um momento em que falar sobre o preconceito, falar sobre o racismo estrutural, é parte da luta, porque se a gente não falar, dá-se a sensação de que é algo já resolvido, então trazer esses temas faz com que pessoas que nunca pararam para pensar, porque a maioria das pessoas falam assim, ah, mas tudo é racismo, tudo é mimimi, tudo é não sei o quê, ah, o pessoal só fala disso, muitas vezes porque ela não percebe nem que ela discrimina, às vezes, sem saber, né, aí algumas pessoas têm conversado ultimamente, ah, mas está tudo muito chato, poxa vida, antigamente eu chamava meu amigo de macaco, e ele dava risada, pois é, o mundo mudou, né, tem coisas que não são mais aceitáveis, não são aceitáveis, o machismo não é algo aceitável, a agressão não é mais algo aceitável, ou a gente entende que o mundo mudou, e que a gente, para viver nesse mundo, a gente vai ter que se adaptar e preparar esse mundo para essa geração, e para essas crianças que estão chegando, ou então, de fato, a gente não muda, e eu não quero passar aqui, sem deixar um legado, sem deixar um aprendizado, sem admitir os meus erros, e sem mostrar quais foram as minhas contribuições, eu acho que é essa, é a mensagem que eu quero deixar, para o pessoal, que vai estar falando, pô, então agora o Metinho é do MDB? Sim, é para você que quer, de fato, marcar a história, fazer parte da mudança da sociedade, né, para você que é branco, para você que é negro, para você que é índio, para você que é gay, para você que é trans, para você que, que, que o pessoal do movimento de deficiência física, que estão se organizando agora, enfim, cara, a gente está querendo transformar a sociedade, venha se juntar a nós, porque a gente acredita que é possível, sim, e só é possível, questionando, não dá mais para dizer amém para tudo, né, a gente quer conhecer a história de outra forma, a gente não quer mais só ver os livros que nos eram dados, a gente quer conhecer outros autores, a gente quer conhecer a história daqueles que ajudaram a construir essa nação, portanto, eu estou hiper feliz com essa oportunidade, e feliz de saber que eu posso contar com pessoas como você, William, você, Natan, o Netão, e pessoas que eu não pude conhecer pessoalmente, mas que estão me recebendo de uma forma tão carinhosa, e aqueles que são mais desconfiados, ou aqueles que, cara, eu não suporto, eu não gosto, às vezes, o que a gente pode fazer é dar chance para se conhecer, né, porque o tempo é nosso juiz, ninguém é dono da verdade, nem eu, ninguém, né, a gente pode conhecer talvez um lado que você não conheça, a imprensa não é tudo, a mídia não é tudo, é, quero dizer também, que as pessoas que a gente compartilha da linha de pensamento, não são pessoas negacionistas, são pessoas que compartilham com a ciência, que entendem que a vacina é um elemento transformador, que a gente precisa todos nos vacinarmos, para que essa pandemia passe, para que a economia retome, né, para que as oportunidades possam surgir, então, esse MD Black é um MD Black que surge sem ranço, sem mágoa, sem amor, né, sem nenhum tipo de revanchismo, é querendo contribuir, desenvolver e incluir. William, você tem, você tem mais alguma consideração? Ah, eu gostaria que, eu sei que estamos aí estourando o tempo, eu gostaria que o Netinho falasse do trabalho dele no Instituto, cara, puta, é um trabalho sensacional, alguns amigos aí de São Paulo, falaram super bem, porque eu comecei a disparar na lista de transmissão, então, a gente hoje tem amigos espalhados para o estado inteiro, então, assim, é um trabalho que, eu, quando eu fui pesquisar, né, na internet, falei, puxa, sensacional, mais de 700 crianças, cara, é uma coisa assim, é difícil tocar, né, Netinho, parabéns, irmão, parabéns mesmo, gostaria que você falasse um pouco, porque às vezes a gente fica muito na política, no ator, no compositor, então, esse trabalho do terceiro setor, é para mostrar que realmente você devolveu muito o que você recebeu, né, não só o carinho, não, mas acho que a educação, esse trabalho mesmo de preparar o jovem da periferia, para o mundão que a gente sabe que é de física. Então, cara, todo mundo sabe que eu fiz parte, então, do Negritude, e à medida em que a gente começou a mudar de vida, a pertencer a uma outra classe social, né, a ter consciência do que a gente estava fazendo, a gente resolveu retribuir para a nossa comunidade, investindo, contratando professores que pudessem complementar as crianças no período que eles tivessem extracurricular, então, complemento educacional, quatro horas na escola, quatro horas com as atividades de música, teatro, dança, computação, balé, esporte, e nós recebemos, então, um terreno, na época, o prefeito Celso Pita, doou na Coab de Carapicuíba, porque a prefeitura de São Paulo, a Coab é uma empresa de economia mista, e muitos dos terrenos pertencem à prefeitura de São Paulo, mesmo no município de Carapicuíba, e ele doou 30 mil metros quadrados para a gente, e nós fizemos uma campanha vendendo camisetas 100% Coab, e arrecadamos ali cerca de quase 300 mil reais na época, eu estou falando aqui, eu estou falando aqui, Boa inflação aí, Natan! De 96, 97. Com esse dinheiro, nós demos um projeto em contrapartida ao BNDES, e o BNDES liberou, então, um milhão e oitocentos mil reais, que nós construímos a sede, que nós temos lá nesse terreno. É um terreno muito grande, onde nós temos cerca de quase 18 salas de aula, de 40 metros quadrados, onde lá são gravados os programas de televisão, e onde já passaram mais de 15 mil alunos, alunos esses que estão espalhados hoje pelo mundo, nós temos já professores, temos doutores, temos profissionais liberais, e a minha maior alegria da minha vida é quando eu encontro alguém e falo, Netinho, fala, mano, cara, eu participei, eu participei lá do seu projeto, cara, obrigado e tal, e a gente vê que, de alguma forma, a gente, de fato, transformou vidas. E isso, quando em 2000 eu saí do Negritude, ficou sobre a minha responsabilidade tocar o projeto, que eu toco até hoje, em homenagem a um irmão que eu perdi aos 17 anos, que foi morto violentamente na Zona Sul de São Paulo, por estar em má companhia, por andar com pessoas que não deviam, mas um cara que estudava, que trabalhava, bacana, que eu não tive a chance de me despedir, de dizer o quanto eu amava. E, então, esse projeto me deu os dois filhos que eu tenho hoje, eu tenho dois filhos que são adotados, o Jackson e o Edson, que saíram desse projeto social, e eu costumo dizer para as pessoas que essa é a minha igreja, onde, independente de todas as críticas, ou de tudo que aconteceu na minha vida, eu nunca deixei de batalhar ali, de ajudar para manter o projeto, que é o Instituto Casa da Gente, o qual eu convido todos vocês para conhecerem. Boa! Demais! Vamos lá, cara, vou ter um prazerzão, eu falo que essa pandemia é acabando, cara, e eu, estando vacinado, a galera estando vacinada, vou ter muito trabalho, meu netinho, porque estou falando de tanta gente prometendo que eu vou para tanto lugar, que eu quero ver depois tempo para ir. Mas, ó, eu queria, para encerrar aqui, para encaminhar para o final, mandar um abraço para o Marcão Costa, da Fuga de Ribeirão Preto. Marcão, um beijão, meu irmão, um abraço, obrigado, ele sempre compartilha nossas lives, então, brigadão mesmo, a Bruna Lima aí, está ajudando a gente demais, comentando e compartilhando. Eu queria dar um recado aqui, no final, netinho, eu sempre, nas nossas edições, quando tem um assunto importante, eu gosto muito de falar, netinho, porque, acho que é a melhor maneira de a gente conseguir se comunicar, olhando no olho da pessoa. A gente está entrando no século XXI, e a gente vê como um cara como você, que veio da Coab, de uma família extremamente simples, olha a fama como você fala, a clareza com que você fala, a transparência, a polidez da sua fala. e esse direito, essa conquista que você teve, pode cada vez mais chegar a mais pessoas. Eu falo que o olhar da empatia, netinho, o que falta para acabar o preconceito é a empatia. O que falta para acabar o preconceito é a gente se colocar no lugar da pessoa e falar assim, por que eu tenho esse direito e ela não? Por que eu tenho acesso e ela não? Por que a minha pele pode ser assim e a dela não? Ou por que a minha pele não significa nada para ninguém e a pele da pessoa significa? Isso é empatia. Em pleno século XXI, ainda pós pandemia, netinho, tanta gente perdeu parente, perdeu familiar, quem sabe o que é perder alguém para o Covid sabe como é doloroso você acompanhar a pessoa, literalmente, netinho, definhar a pessoa e morrendo assim muito lentamente de uma forma muito triste. Então, talvez o recado do podcast da juventude estadual do MDB e ali agradecendo mais uma vez ao Bruno Gabriel por ter dado essa oportunidade para a gente, ao Neto Giroto por ter conduzido esse podcast de maneira brilhante. Eu estou muito feliz com o resultado disso, netinho. Ao Rodrigo, que vem da fundação, estava aqui agora também. Exatamente. Bem lembrado. e dar um recado para você olhar no teu olho e dizer o seguinte, se eu, enquanto branco, nascido branco, talvez para muitos ter tido privilégios que os negros, os LGBTs não tiveram a facilidade de chegar até onde eu cheguei com o que eles tiveram, eu não sei a história de cada um, só eu sei a minha história e o quanto eu batalhei para chegar onde eu estou hoje e sozinho, mas o que eu digo para você é, se eu, enquanto branco, não me compadeço e não me coloco à disposição do negro, do LGBT para abraçar a luta dele e para gritar pela luta dele, já não está valendo mais de nada, porque eu só assistir e aplaudir não faz diferença nenhuma. Eu assistir e aplaudir, Netinho, não bota comida na mesa da pessoa, eu assistir e aplaudir, eu não estou dando emprego para a pessoa, então eu, como eu trabalhei com muito tempo recrutamento de seleção de pessoas e eu via o quanto de pessoas negras talentosíssimas, pessoas esforçadas, mas chegavam lá no momento da entrevista e tremia, cara, igual, uma pessoa assim que se perdia, não tinha, porque às vezes ela chega num lugar e ela já se sente inferiorizada, porque esse é o racismo estrutural, né, Netinho? É o fato de a pessoa já se sentia oprimida por um sistema que realmente oprimiu ela, um sistema opressor. Então, que vocês que estão assistindo esse final de live, eu tenho certeza que esse podcast, esse corte vai chegar para mais pessoas quando a gente publicar, que você não só se compadeça dessa luta, mas que você tome essa luta na mão e batalhe junto e levante a voz junto e não somente é endossando essa luta, mas se você vê um cara que é preconceituoso, um cara que usa um jargão preconceituoso, vai lá, dá um toque e fala assim, irmão, já não cabe mais isso. Não cabe mais. Não cabe mais. Eu não só não concordo com você, mas como eu condeno você e assim, prefiro me afastar de gente assim. E vamos começar a fazer isso e a pessoa vai viver sozinha e uma hora ela vai se tocar que ela está num papel errado, uma visão errada. Então, Netinho, um beijo no seu coração, meu irmão. Mais uma vez, obrigado por ter topado assistir o podcast. Eu falo que todo podcast é uma experiência pessoal e está sendo uma experiência fantástica junto com todo mundo que está colaborando ter tido absorvido esse conhecimento seu. Williams, mais uma vez, obrigado, meu irmão, seu roteiro foi brilhante. Pela primeira vez eu segui as perguntas do roteiro que costumava ler e deixar rolar. Netão Giroto, mais uma vez, obrigado. Rodrigo Arenas, Cauê, Bruno Gabriel. Galera, muito boa noite para vocês. Mais uma vez, obrigado por terem assistido e acompanhe as redes sociais do Netinho. Você que até então não seguia ele, começa a seguir porque você vê o cara sambando na rede social. O cara com essa alegria que ele transborda. É muito bonito de ver. Eu tenho certeza que daqui a uns dois meses quando eu for lá para a cara, pico e para o Netinho e outro com o Williams, eu vou sambar igual a ele. Nem que eu tenha a câmera do pé, viu, Netinho? Nada, obrigado vocês. Valeu demais esse papo. Vamos fazer mais vezes e vamos organizar para que, inclusive, essa presencial a gente possa fazer lá no Instituto. Acho que vai ser bacana um espaço de concentração de ideias, de oportunidades ali. Netão, está gravando isso aí, hein? A gente está sendo convidado para ele lá, hein? Viu, William? Gravadíssimo. Oi? Gravadíssimo. Está gravadíssimo. Então, fechou, William. Se despede da galera. Galera, boa noite. Obrigado por terem participado do Jovem Pod. É um trabalho sensacional do Natan, um trabalho sensacional do Neto, Bruno Gabriel. Se eu falar de todo mundo aqui, Netinho, eu vou acabar esquecendo, velho. Eu já... Muita gente, assim, obrigado, Netinho. Obrigado mesmo por aceitar esse desafio. A gente sabe que vai ser, vamos dizer assim, começar do zero, praticamente. É ter um trabalho construído, mas você vai começar do zero para trazer essa juventude afro, para estar junto com o MDB nessa batalha diária que a gente vai começar a construir juntos, tá bom? Muito obrigado, irmão. Obrigado. Boa noite, galera. Deixa o Netinho encerrar aí. Alô, Netinho, então, para encerrar, o Bruno Gabriel, sempre brilhante, sempre com o time perfeito, Netinho, para encerrar esse podcast, a quarta edição, dá uma palinha aí com a gente, alguma musiquinha, alguma coisa que marcou você, dá uma palinha com a voz aí. Esse samba é para a gente, da gente, que vive a pegar no batente, com sol ou com chuva doente, sabe que tem que trabalhar, esse povo merece uma medalha, porque nunca foge da batalha, essa gente da gente não dá falha, porque não tem fã de canalha, essa gente é na gente que crê, negritude é a lição de viver, juventude drogada para quê? Ai, meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais, são tratados como animais, e só querem um pouquinho de paz, e precisam ouvir racionais. Aê, não tinha maneira melhor de encerrar a live. Galera, uma boa noite, Deus abençoe todos vocês, e até, lembrando, a próxima edição do Jovem Pode, vai ser daqui a duas semanas, não na terça-feira que vem, na outra, e a convidada está saindo do forno, é sensacional também. Um boa noite, um beijo no coração de vocês, pessoal, até mais. Um beijo no coração de vocês,